A trovoada é o barulho que o raio produz. Ok, então temos aqui grzmot, é como se fosse trovão ou trovoada. Tanto faz, porque em polonês a gente tem só uma palavra. Então grzmot é trovão ou trovoada. To significa é. Hałas, o barulho. Który, que. Vyvooie, significa produz, aqui neste caso. E piorun, piorun é o raio, mas na verdade piorun já é junto. Com o som e o que a gente vê também. Ok, então vou colocar aqui błyskawitza. Błyskawitza que a gente tinha visto na primeira frase também. Błyskawitza é mais o que a gente vê. Piorun pode ser tanto sobre o som quanto sobre a luz. Ok, então a frase toda. Grzmot to hałas, który wywołuje błyskawitza. Grzmot to hałas, który wywołuje błyskawitza. Grzmot to hałas, który wywołuje błyskawitza.